Agora vamos falar das infrações de trânsito que aumentaram aqui em Três Lagoas. Não é possível. Não, 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 não. Dirigir sem cinto de segurança, dirigir e falar ao telefone celular e ainda estacionar em faixa dupla. São as infrações que mais os três lagoenses cometeram de janeiro a junho. Roda a reportagem. 35,4% dos motoristas de Três Lagoas insistem em dirigir sem o cinto de segurança. 23,3% dos motoristas ainda insistem em dirigir e falar ao celular. E 5,3% ainda insistem em estacionar em faixa dupla. Esse percentual foi divulgado nesta semana e refere-se ao mês de janeiro até junho pela Diretoria de Transporte e Trânsito. A falta do uso de cinto de segurança é algo que sempre esteve ali dentre as três primeiras infrações, aquelas que são mais recorrentes. Quanto ao uso do celular, é algo que talvez pela tecnologia das pessoas sempre está ligada ao celular. E ela, inclusive, é uma das mais sensíveis, considerando que ela tira a atenção dos condutores, né? E parar na pista de rolamento, que vem agora como uma terceira infração mais cometida em nossa cidade, talvez se dá também pelo retorno às aulas presenciais. Esse tipo de infração é aquela que constantemente ocorre em frente de uma escola, em frente de um colégio, né? Que o pai para, não encontra um local para poder estacionar, para poder realizar o desembarque do filho, do aluno. Vale lembrar que essas infrações são consideradas gravíssimas, pontua na sua CNH e pesa no bolso com multas. Mas por que o motorista ainda comete? É o que nós viemos saber nas ruas de Três Lagoas. Irresponsável, né? Responsabilidade demais. É o que mais tem, hein? Também não sei. Não sei, não. Você acha que é responsabilidade? É. Eu acho que é falta de responsabilidade, porque eu sinto uma segurança tremenda. Em qualquer momento, a 20 por hora, a 40 por hora, numa batida. E falar o telefone, você se distrai, porque já aconteceu comigo, então hoje eu nem uso o telefone mais. E campanhas sempre estão alertando os motoristas para os riscos de acidentes e até as infrações. Tanto que essa oportunidade de poder conversar também através da TV é uma das formas de a gente chegar até o condutor, né? Agora, como agora aparece em terceiro o parar na pista de rolamento, pelo retorno do colégio, pelo retorno da escola, a gente tem reforçado também esse tipo de campanha, né? Ela se dá por panfletagem, por orientação na frente da escola, né? Dado pelo setor de educação, como também dentro da escola, com palestras e conscientizações. E todas essas infrações citadas na matéria são consideradas gravíssimas, pontuam a CNH e geram multas. Quanto à falta do uso do cinto de segurança, ela é uma infração grave, né? Ela passa um pouco mais do que R$ 190,00 no seu valor. Quanto àquelas de uso do celular, a gente tem a utilizando propriamente, que ela é uma infração média, R$ 130,00. E as demais, como manuseando ou segurando o celular, é já uma infração gravíssima. A pontuação são sete pontos na habilitação e o valor é próximo a R$ 300,00.